Que mala mais velha, né? Filha? Desculpe. Não, não se preocupe. Querida, já volto. Oi, tudo bem? Nossa, tô esperando... É muito velha. Tem exatamente 30 anos. E o que você leva nela? O que eu tenho de mais valioso. Esses livros e cadernos estão cheios de conhecimentos. Para aqueles que querem aprender, não podem. Essas chaves permitem entrar nas casas de todas as pessoas que se sentem sozinhas e precisam de alguém ao seu lado. Também tenho essa tigela de sopa quentinha. Não foi feita por um grande cozinheiro, mas por alguém com um grande coração. Aqui está minha lista de contatos. Em todos esses anos, conheci pessoas que ajudaram muitas outras a conseguirem um emprego digno. Também carrego esse dicionário. Tem em todas as palavras, exceto a palavra raro. É que não quero que existam doenças raras. Eu também não. Esse espelho... Que tem o poder de fazer com que as pessoas com deficiência intelectual vejam qual é seu grande talento. E não tem mais coisas. Sobrou o mais importante. E é pra você. E o fio é o mais importante. Sim, é. É pra que você nunca se esqueça de que não há nada mais importante nessa vida do que ajudar os outros. Na Fundação MAFRE somos milhares de voluntários colaborando para tornar o mundo cada vez mais humano. Fundação MAFRE Construindo um futuro mais humano. A Fundação MAFRE A Fundação MAFRE A Fundação MAFRE Obrigado.